Eu digo isto primeiro, queria-me gostá-lo, foi a tal dos homens, ele só pode ser feio. Eu não sou nenhum carneiro, eu não sou nenhum cadeiro, canto eu aí de repente, se quiser saber se eu sou pandeleiro, mete aquilo por lá à frente. Eu não digo de repente, olha que arde e embrasa, já acabei a amedita, eu já vou-te levar para casa. Carol, agora tens que lhe dar, Carol. E tu a vais levar para casa, e tu vais levá-la para casa, e tu não falas de nada. Ei, não falas, e eu não sou de parada, podes levar lá que eu acolo, que eu não a quero é para nada. Coitado, estou tão enganado, coitado, estou tão enganado, achou que eu quero piça. Mas podeis ir à merda, mas podeis ir à merda, que eu só quero a minha miliça. E eu até vou-la-meça, e eu até vou-la-meça, ela falou para nós mil. Ela falou para o meu, é que ali a amiga miliça, o raio até quero é para o meu. O nome não é Amadeu, o nome não é Amadeu, tu chega-te bem para cá, falaste do raio e da miliça. Olha, tu chega-te bem para lá, mas ela já tem namorado, e desfazer o mena já a derrubar. Estes dois querem a polícia, estes dois querem a polícia, mas podeis ir à polícia, mas podeis ir à polícia. Estes dois querem a polícia, estes dois querem a polícia, mas podeis ir à polícia, e desfazer o meninês. Sei como tu, olha tenho o melhor em casa Sem armar, eu não sou bem ao gravão Se não, quando for para casa, de ti só quero o chapéu do beirão Sei como todos, e todos neste instante Sei que a mim mora, vou com o cheiro da barata Adeus, eu vou dizer, não sou rapaz de ingotos Tenho um gosto de estar à vossa beira Olha aí a lheirante E agora eu te vou dizer E agora eu te vou dizer Eu vou dizer aqui a minha Eu vou dizer aqui a minha Eu vou dizer aqui Eu vou dizer aqui Obrigado.